O LG K62 é um intermediário da LG que oferece bons recursos por um custo um pouco mais acessível, como sua tela grande para quem gosta de ver vídeos e filmes no celular. No quesito processamento, ele oferece um bom desempenho para funções cotidianas e vem com uma memória RAM satisfatória para evitar travamentos, mas não é recomendado para jogos pesados. Sua memória interna de 64 GB não chega a ser um grande destaque, mas a vantagem é a possibilidade de expandir o armazenamento em até 2 TB com um cartão microSD. As câmeras do K62 receberam um upgrade em relação a modelos inferiores da mesma linha. Suas fotos têm uma melhor capacidade de processamento e com suporte à tecnologia Quad Pixel, que deixa a câmera quatro vezes mais sensível à luz, melhorando as fotos em ambientes com baixa iluminação. Além da lente principal, ele também possui uma ultra grande angular, uma macro para detalhes e um sensor de profundidade para retratos. A lente frontal é um notch no topo da tela. No quesito bateria, é um celular eficiente. Seus 4.000 mAh são capazes de durar até o fim do dia com uso moderado. Por fim, ele vem com entrada para fones de ouvidos, conexão Bluetooth 5.0 e um leitor de impressão digital lateral. Se você procura por um celular novo e gosta dos modelos da LG, então dê um zoom no K62 e confira suas ofertas em lojas confiáveis em nosso app ou site.